O que é que vocês acham de irmos lá ter com eles? Boa ideia! Vamos! Então, amigos! Vocês não parecem nada animados. Oh, amiguinhos, vá lá! O estival pandas está quase a chegar! Claro! Então, o que é que vocês acham de jogarmos um jogo? Boa! Boa! Então, atenção! O objetivo do jogo é encontrar o saxofone do Riscas. E para isso, vamos dar algumas pistas. Isso mesmo! Estão preparados? A primeira pista é a seguinte. Quando está calor, podemos lá ficar o tempo que quisermos para refrescar. Vai lá! Podem começar! Amigos! Eu aconselho-vos a trabalhar em equipa. É mais fácil! Eu acho que é melhor darmos outra pista. Boa! Eu sou grande e não consigo andar. Mas na minha sombra podem descansar. Já sabem quem eu sou? Francisco, podes dar mais uma pista? Não olhem para cima e para o ar, porque não é aí que a música vai tocar. Olha, parece que finalmente decidiram juntar as suas diferenças e trabalhar em conjunto. Muito bem! Finalmente descobriram! As diferenças de cada um são o que nos torna únicos. Vocês viram que quando se juntaram e trabalharam em equipa, conseguiram encontrar? Todos diferentes, mas todos amigos. E é por isso mesmo que o tema do Festival Panda deste ano é Viva Amizade! Não se esqueçam! Dias 25 e 26 de junho, no Estádio da Maia. E nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Parque dos Poetas em Oeiras. Sabe, Joana, ter amigos... É a melhor coisa que há! Viva Amizade! Viva! E não se esqueçam... O canal Panda é... Fiche! 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 Fiche!